Olá meu amigo e amiga seguidores do nosso canal tudo bem com vocês bom pessoal hoje nós viemos aqui receber o dinheiro do IBGE né o ressarcimento das inscrições aí depois de muito tempo hoje é dia aí né porque eles avisaram a partir do dia 19 por que que eu não fiz esse vídeo ontem porque ontem foi 19 então para evitar algum erro eu já deixei para dia 20 né e vocês vai nos acompanhar aqui mas antes do vídeo eu quero pedir para vocês deixar o like aí beleza neste vídeo porque vai ser o vídeo explicativo de tudo você vai conseguir sacar sua grana aí tem muita gente aí com quase 60 reais né para receber duas inscrições então bora lá aqui ó nós temos a carteira bebê o link para você baixar esse aplicativo aqui carteira bebê tá na descrição do vídeo aí você entra aqui ó bem-vindo a carteira aqui na bebê é seu novo jeito de fazer pagamento receber guardar dinheiro continua aqui ó clicando em continuar bora aí você só tem a ganhar né que fala que não tem taxas cobrança de saco nada disso pelo contrário você aí é uma propaganda aí da do aplicativo vamos juntos aí coloca aí legal aí e aí aqui ó permita e aproveite muito mais vamos embora permitir e bora permitir e bora permitir aí e bora lá entrar aqui a criar carteira bebê vamos criar aqui beleza aí aqui você coloca para você pessoal para você e aí o que que vai fazer olha que bom ter você que prepare-se para pagar receber e guardar dinheiro de um novo jeito sem tarifa sacando de graça onde quiser e ganhando dinheiro para usar ele é com atenção documento abaixo a gente sabe que o texto é um pouquinho grande mas é muito importante que você saiba tudo que envolve nossa cor aí você vai que é combinado não sai caro aí aqui ó se estiver tudo certo para você basta marcar no quadradinho bora marcar aqui é tudo certo hora é isso aqui é o termos e condições para uso tá aí aqui você vai ler a regra de é a carteira digital é a sua carteira no seu celular o que você pode guardar seu dinheiro seus cartões até mesmo a foto de sua família na carteira bebê você faz a carga de celular transferir dinheiro pagar conta saca seu dinheiro em mais de 42 mil caixas e eletrônicos disparado pelo brasil sem pagar taxas tarifas e nadinha beleza o dinheiro do bg você vai poder pagar é colocar crédito você vai poder transferir para sua conta que você usa nos bancos também vai vai poder pagar boletos no próximo no próprio aplicativo né aí tem as regras aí ó o brasileiro e a sua mania de não ler as regras né mas vamos continuar aqui continuando e continuando aí aqui ó ótimo vamos nos conhecer melhor informe seu cpf nós vamos informar aqui agora beleza e depois que você informar seu cpf vai aparecer pedir seu nome completo e sua data de nascimento vamos preencher também depois da sua seu nome data de nascimento pede seu número de celular com ddd vamos vamos preencher e é que eles enviaram um código para meu número de telefone ó seu código de ação aqui vamos aqui preencher 49 30 87 49 30 87 e aí nós confirma né e espera aí e espera aí e para nós continuar beleza agora aqui pessoal eu creio que já vai sair uma graninha aí agora hein vamos ver que que vai acontecer se vai dar certo mesmo essa inscrição aí porque e aqui agora cria a sua senha vamos criar uma senha aqui bem forte sua senha precisa ter seis números não sequenciais e ou repetidos ser diferente da sua data de nascimento ser diferente da parte do cpf ser diferente do seu número de celular beleza bora fazer essa senha aqui bem forte e eu fiz a minha senha aí ó beleza do jeito que eles pediram aí nós conclui aqui e depois aparece aí legal agora você tem a sua carteira bebê e aqui tá pronto aí só nós entrar aqui né e vamos ver se vai já tá a grana aí de acordo bg já tá lá em vamos ver e beleza pessoal você entra aqui fala que você tem zero reais só que é o seguinte você vai clicar aqui ó em receber beleza clica em receber vamos ver aqui se já vai direto para a grana beleza e olha que legal realmente agora nós conseguimos colocar a mão no dinheiro depois de muito tempo e olha devolução senso 2020 resgate a devolução da taxa de inscrição do senso 2020 clica aí pessoal e beleza agora aqui ó para receber o senhor responda corretamente as informações aquelas informações que eles dizem que eu pedi né quando você foi fazer inscrição qual unidade de federação informado na sua inscrição em Minas Gerais aqui para mim qual é o CEP da sua residência e sep aqui da minha cidade né qual o primeiro nome da sua mãe vamos receber receber isso aqui em oculto responder e olha que legal a grana e 59 reais e 41 centavos porque eu fiz duas inscrições beleza então aqui ó o valor 59 reais e 41 centavos estou ciente do cancelamento de minha inscrição do senso 2020 adiado em razão da pandemia do Covid-19 então só em 2021 agora e você terá que pagar novamente porque você já recebeu sua grana aí beleza confirma confirmando aí a grana e vamos receber esta dinheiraça aí aí sim seu dinheiro já tá na sua conta carteira bebê e é isso aí pessoal você já tá com seu dinheiro você pode pagar boleto você pode transferir para outro quanto mas já tá aí no seu aplicativo é quase funcionando igual mercado pago esse aplicativo aqui beleza e aí agora você tem 59 reais aqui na carteira e você pode aqui tem as opções né retirar dinheiro colocar dinheiro é que funciona tipo é uma carteira mesmo é quase o mercado pago é uma conta tem até cartão digital aqui mais embaixo não vou mostrar porque mas tá aí sua grana esse era o objetivo do vídeo te explicar como você resgatar seu dinheiro do IBGE tá aí grande abraço gostando do vídeo deixa seu like comente compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo